Mas vamos fazer o seguinte, agora você vai pedir uma música e oferecer pra toda a gauchada aí Tordilho Negro Tordilho Negro do Neconex Pra todo mundo que pediu aí Pra todo o povo aí, os gauchos, o povo da fazenda, o nosso Brasilzão que tá assistindo E é mais ou menos assim, tranquilo, velho, muito obrigado, fica à vontade, fica à vontade, beleza? Correu notícia de um gaúcho, cá na estância do paredão E um cavalo, Tordilho Negro, foi mal domado, ficou redomou Esse gaúcho, o mundo vindo, desafiava qualquer dia Tordilho Negro de presente, pra quem não tá sem carinho do chico Eu fui criado na vida de campo, não acredito em assombração Fui na estância do pau de domingo, correu o ato da população Era domingo, caiu o dia, puxei o pingo e o fogo riu Joguei o estacido no lombo do tal, puxou a orelha, tive um arrepio Botei a ponta da volta no estrito, alugaiado por perto e sorriu A idade serra, o domingo é ouro, que molhou a pedra, lutou e caí Saltei no lombo e gritei pro fogo, este será o último desafio Tordilho Negro, derrama na esfora, por vinte horas ninguém vai nos rir Alegria, alegria moçada Tordilho Negro, derrama na esfora, por vinte horas ninguém vai nos rir Tordilho Negro, derrama na esfora, por vinte horas ninguém vai nos rir Tordilho Negro, derrama na esfora, por vinte horas ninguém vai nos rir Tordilho Negro, derrama na esfora, por vinte horas ninguém vai nos rir Tordilho Negro, derrama na esfora, por vinte horas ninguém vai nos rir Tordilho Negro, derrama na esfora, por vinte horas ninguém vai nos rir Tordilho Negro, derrama na esfora, por vinte horas ninguém vai nos rir Tordilho Negro, derrama na esfora, por vinte horas ninguém vai nos rir Tordilho Negro, derrama na esfora, por vinte horas ninguém vai nos rir Tordilho Negro, derrama na esfora, por vinte horas ninguém vai nos rir Tordilho Negro, derrama na esfora, por vinte horas ninguém vai nos rir Tordilho Negro, derrama na esfora, por vinte horas ninguém vai nos rir Tordilho Negro, derrama na esfora, por vinte horas ninguém vai nos rir Tordilho Negro, derrama na esfora, por vinte horas ninguém vai nos rir Tordilho Negro, derrama na esfora, por vinte horas ninguém vai nos rir Dele pra cá, meu torre de lhego É mais uma história que chega ao fim Alegria, alegria, moçada Alegria, alegria, moçada